E por essa ninguém esperava. Na data de ontem foi lançado The Center e junto com ele um novo pacote chamado Ark Fantastic Tame Pyroneime, que nada mais é que uma DLC paga, isso mesmo, paga, onde quando você adquire ela você poderá domar essa criatura insana que vocês estão vendo aqui, que se chama Pyroneime. Esse pacote ele custa 5 dólares, na Steam ele tá custando 25 reais e 72 centavos. E segundo a própria Wild Card, essa é a primeira criatura de uma série de novas criaturas fantásticas que virão por aí. E assim como as Fênix, eles também tem várias colorações diferenciadas, olha isso gente, essa é a aparência dele né, vocês podem perceber que quando é uma fêmea, aqui por exemplo, eu tenho uma fêmea, ele não tem tanto fogo no pescoço, tá vendo? Já o macho, ele tem essa juba, ou seja gente, o bichão é muito parecido com o Shadow Mane, inclusive as animações tem várias coisas que vocês vão ver que é bem parecida com o Shadow Mane, tá? E uma coisa bem legal dele também, é que ele é acasalável, ou seja, dá pra você fazer filhotinhos dele e é gestação. Vou mostrar pra vocês agora. Nasceu, ó, e ele vai comer o que? Ele vai comer carne gente, pode ser carne cozida ou carne crua, tá? O bebezinho vai tá comendo aí. E a localização que você vai encontrar o Piromene é nessa parte aqui do mapa, essa parte toda de cima aqui gente, é o vulcão, por mais que tenha bastante verde aqui, é o vulcão mesmo, tá? Então é só você ir andando por aqui que você vai encontrar um. E agora vamos para as habilidades desse bichão aqui. Gente, assim, lembra demais uma criatura de mod, não tem como, eu tenho certeza que muita gente vai achar que é criatura de mod, mas não, não é gente. Comprando lá o pacote dele você consegue estar domesticando ele, que eu vou mostrar ainda nesse vídeo como fazer isso, tá? E ele tem a aparência semelhante ao Shadow Mane gente, inclusive ó, as patas ó, a animação do Shadow Mane, as patas no chão ó, tá vendo? Quando o Shadow Mane fica invisível, lembra demais gente, olha isso aqui. E ele também, né, tem essa aparência que lembra um pouco a Fênix. Eu confesso que eu achei ele meio estranho, tá? Não sei se eu curti muito, mas né, é o que temos. Ah, ele é imune a lava também gente, olha só. Você pode andar em cima da lava utilizando ele de boa, que ele não vai te dar dano. E o que mais chama a atenção com essa criatura aqui, Quando você pressiona aqui o Ctrl e o C, olha o que acontece galera, ele vira uma criaturinha de ombro, isso mesmo. O leão, ele se transforma em um gatinho basicamente, né? E você pode estar andando com ele no seu ombro, olha que legal. Ou seja, você não precisa da Cryopod pra guardar ele. Isso aqui é muito interessante pra você fazer caverna. Então, ah, por exemplo, eu quero usar ele, ó, pressiono o R aqui, ó, tem essa opção aqui também, ó. Quero usar ele aqui nessa parte da caverna e agora eu quero guardar ele. Agora Ctrl e C eu guardo ele, olha aí, ó. E ficou no meu ombro, eu achei isso muito bonitinho e a animação também é bem legal, tá? Ó, eu venho aqui, pressiono o R e consigo montar nele novamente, tá? Eu achei isso bem legal, gostei bastante e vai ajudar muito a gente a fazer as cavernas, né? Principalmente essas cavernas de lava aqui, que às vezes a gente leva muito dano, cai da lava e tal. Ou seja, utilizando ele você não vai ter esse problema. E assim como o Shadow Man, ele também tem uma cela de defesa natural que vem dele, tá? Gente, eu testei com níveis baixos e mesmo nível baixo, a armadura veio 60. Não sei se tá bugado, porque o Shadow Man, ele depende do nível, né, da criatura pra ter a defesa dessa cela aqui, dessa parte aqui. Mas esse aqui, no caso, tá 60 em qualquer nível. Não sei se isso vai se permanecer ou se vão alterar, mas no momento é desse jeito aqui, tá? Então você não precisa fazer cela pra ele, tá? Ele já vem com essa defesa natural dele aqui, que é muito interessante e é muito boa também. Assim como a Fênix, ele também tem a habilidade de queimar carne no seu inventário. Ele não queima madeira, tá, gente? Mas carne ele queima sim. Então só dele ter a carne ali no inventário dele, ele vai queimar e transformar em carne cozida pra você. E segundo a própria Wiki, desse Dino aqui, dessa criatura, ele produz automaticamente carne seca prime e anormal a partir da carne cozida no inventário dele. Sem a necessidade de colocar petróleo, gente. Isso mesmo. Então com o tempo, ele vai produzir pra você as carnes secas. Sem você precisar colocar petróleo aqui dentro, somente deixando a carne aqui. Obviamente a carne seca, ela demora pra ser produzida, mas segundo a Wiki, ele vai produzir sim. Agora testando as habilidades dele, vocês podem ver que do lado direito da tela ali, tem vários comandinhos pra você estar usando e utilizando os ataques dele, né? Não é algo assim muito fácil de decorar agora no começo, né? Confesso que eu não decorei todos ainda, mas você vai com o tempo aí se acostumando, né? E decorando esses ataques dele, ó. Quando ele ataca um alvo, gente, ele dá fogo na criatura, ó. Ele ataca fogo na criatura. E quando você tá perto dessa criatura, ela vai ter uma barrinha, ó. Tá vendo a barrinha laranja em cima do Rex? Quando você pressiona aqui o Ctrl e o direito, ele vai sugar aquele fogo para ele, tá? Então ele vai tirar o fogo do Rex e vai colocar na barrinha do Piromene. Isso é muito legal. Por quê? Porque quando essa barrinha tá cheia, gente, você tem uma habilidade bem bacana. Na verdade, ela não precisa estar necessariamente cheia, mas ela vai funcionar por mais tempo se tiver cheia. E essa habilidade é a seguinte, você vai pressionar o botão direito e vai andar. E olha isso, gente. Ele faz um rastro de fogo. E esse rastro de fogo, ó, vai atirar fogo literalmente nas criaturas que passar por ele. Então você pode estar fazendo um círculo e colocando esses predadores no meio desse círculo. E eles são atingidos pelo fogo. Eles pegam fogo. Então isso é o importante aí de você estar absorvendo, né, o fogo das criaturas. Ó, roubei o fogo pra mim. Vamos descer aqui, ó. E, ó, vou colocar fogo no chão de volta, pressionando o botão direito do mouse, tá? Ó, fiz um círculo aqui e eles ficam levando dano, gente. Olha que interessante isso daqui. E aí você também, gente, pode estar mordendo eles porque dá muito dano também. Olha isso, galera. Ele derrete o inimigo. Derrete, ó. Ainda não carregou ali o meu Flame Absorb, tá vendo? Ele tá em vermelho ali na parte de baixo. Quando ele estiver verdinho, eu consigo absorver o fogo do inimigo, ó. Mas ele já morreu, gente. Morreu à distância porque ele vai até a fogo e vai deixar o inimigo levando dano, né? Olha só. Tá vendo ali meu Flame Absorb? Ele tá azul, né? Agora eu vou chegar perto desse Rex aqui e vou dar dano nele. Olha lá. Ele tá subindo a barrinha dele, do Rex lá. E agora eu vou, ó, ficou verdinho. Ctrl e clica o botão. Então eu vou roubar aquele fogo pra mim. Ó, vamos ver. Aí, ó, roubei. Boa, roubei o fogo pra mim. Aumentou a minha barrinha. Agora pra mim matar ele, eu posso vir aqui e pressionar o direito, ó. Vai consumindo a minha barrinha ali, mas eu vou fazendo um rastro de fogo no chão, gente. E você também pode estar matando o inimigo, né? Ó, vou roubar aqui de novo. Ah, não. Ainda tá em cooldown. Não posso roubar. Então, ó, vou mordendo aqui. E quando eu matar a criatura, também vai subir a minha barrinha. Vai, 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 vai. Aí, ó, quase verdinho. Ficou verdinho, vou roubar pra mim. Pronto. Agora eu venho aqui, ó. Faço o rastro de fogo ao redor dele. Olha isso, gente. Isso é muito massa. Dá muito dano. Olha ali. Tá levando dano pra caramba. Vou roubar aqui. Não, tô em cooldown ainda. Não posso esquecer do cooldown. Ali o flame absorbe. Tem que estar verdinho pra eu poder absorver ali o fogo que eu ataquei nele. Olha isso. Olha isso, gente. Matei o inimigo e ganhei aqui um pouco mais pra nossa barrinha. E olha, gente. Você pode ir andando assim e fazendo o rastro de fogo. Dá muito dano, gente. Uma informação importante. Quando tá chovendo, gente, não funciona esse rastro, tá? Então, se tiver chovendo aí no mapa, o rastro de fogo não vai funcionar. Achei isso bem legal e bem imersivo também. Olha isso que massa. A mordida dele, gente, a mordida dele causa 20 de dano e também causa o efeito de queimadura. Ele também tem um pulo com espaço, ó. Ele pula. Ele também tem um ataque de explosão que é bem legal. Só você pressionando aqui, ó. Só clicando no botão direito, ele vai dar esse impulso e vai dar dano nas criaturas. Segundo a Wiki, ele aumenta o seu dano em 50% às custas das suas chamas absorvidas. Então, ele dá muito dano com essa explosão aqui, ó. Ó, olha isso, gente. A quantidade de dano que o bichão dá. E aí, você pode absorver aqui, ó. Tá verdinho. Vai absorvendo. Assim, gente, é muito comando, né? A gente vai ter que se acostumar com isso daqui porque ele tem várias funções, ó. Vou fazer o rastro de fogo aqui que pra mim é o mais legal. E aí, os dinos ficam levando dano. E agora, novamente, ó. Vem aqui com o botão direito e dou essa explosão enorme nele. Olha isso, gente. Aqui. Olha isso. Olha isso. E você mata os dinos com facilidade. Sério. O fogo desse dino aqui é muito bom. Olha isso. Aqui eu vou pular de novo, ó. Botão direito. Olha isso. 300 de dano. E continua dando dano. Isso é muito legal. Olha isso, gente. No tempo que eu tô usando ele aqui, ele já produziu pra mim aqui, ó. Duas carnes secas. Sem nenhum petróleo no inventário. Isso é bem legal, né? Outra coisa bem interessante dele, gente, é que ele tem uma habilidade bem bacana. Quando ele está em formato de gatinho. Vamos achar um inimigo aqui pra vocês verem. Com um troll mais C, ele vai se transformar no gatinho de ombro. E, ó, ele fica pesado, gente. Cuida porque ele vai ficar mais pesado do que se ele fosse um animalzinho mesmo de chão. Então, vamos esvaziar ele aqui. Vou deixar só algumas coisinhas aqui. E vamos pegar ele, tá? Ó. Pra você tirar ele do ombro, gente, é igualzinho as outras criaturas de ombro. F duas vezes, tá? Aqui. Ele tá aqui comigo. Beleza. E olha só o que que ele faz, gente. Ó. Eu vou colocar ele aqui no neutro, tá? No neutro. E vou atacar aqui o inimigo. E olha isso, gente. Olha o que que ele faz. Ele funciona como um lança-chamas. Isso mesmo. Ele vai atacar chamas no inimigo estando no seu ombro. Olha que bonitinho. Então, ele é muito útil. Sério. Eu gostei demais dessa criatura. Nessas habilidades dela. Eu achei que foram bem bacanas mesmo. Acho que o que eu menos gostei foi a aparência dela, né? Que eu achei uma coisa, assim, meio modada, meio estranha. Acho que falta eu me acostumar com isso. Mas tá aí, ó. Lança-chamas quando gatinho. E pressionando aqui o R, ele volta a se transformar na montaria. E você pode continuar aqui atacando o seu inimigo. Bacana, né? Ele também tem uma função muito legal, gente. Olha isso daqui, ó. Eu tenho aqui alguns itens aqui no chão pra fazer teste pra vocês, tá? E ele tem opção, gente, que ele vai acender as fogueiras e também as forjas pra vocês. Olha isso. Você vai pressionar aqui o E nele. Vai vir nessa opção aqui, ó. Que tá desativada, tá? Ele vem desativado. Você vai clicar aqui. Vai escolher qual dos raios que você quer. Raio 1, raio 2 e raio 3. O que quer dizer esses raios, gente? Ó, vou colocar no 1 aqui pra vocês verem. Olha o que acontece. Quando ele tá próximo das fogueiras e das forjas, tá? Não funciona com grill e não funciona com Ford Industrial. Ele vai estar acendendo isso pra você. E conforme você aumenta esse raio, ele aumenta o tamanho. Por exemplo, na função 1 aqui, ó. Nessa função aqui, ele vai alcançar cerca de 4 fundações. Na função 2, ele vai alcançar cerca de 10 fundações. E na função 3, ele vai alcançar cerca de 18 fundações, tá? Então, é muito legal. Porque só de você ter ele por perto, ele acende esses itens pra você. Ele também produz um cocô, gente, diferenciado. Olha isso aqui, ó. As forjas apagaram porque ele tá longe, ó. Vou colocar ele mais perto aqui. Vou aumentar o raio que elas já vão acender novamente. Olha que massa, gente. Como eu tava falando aqui, o cocô dele, gente. Ele tem um cocô diferente, tá? Que serve pra você fazer aí os fertilizantes. Eu achava que era um fertilizante diferente, mas não. Eu fiz o teste e ele fez um fertilizante normal com os cocôs, tá? Lembrando que ele faz esse fertilizante quando ele está dentro da composteira. E dentro do rola bosta não funcionou, tá? Então, tem que estar dentro da composteira. Mas uma coisa bem legal, gente, que eu posso estar morrendo aqui nesse momento, é que você pode consumir esse cocô. E olha o que que acontece. Você literalmente pega fogo e um envenenamento ali do lado direito também, ó. Tá vendo? Você continua envenenado e continua levando dano, gente. Não sei bem a função disso. Acho que é mais pra zoar nós. E não funciona em nenhum dino, tá? Não tem como consumir no inventário do dino somente no inventário do personagem. Mas é bacana aí porque o cocô dele, então, serve, né? Pra fazer o fertilizante. Eu esperava que fosse um fertilizante melhor, mas não. É o fertilizante comum mesmo. Quando o piromene está no seu ombro, ele vai dar um buff para o seu personagem. Esse buff vai te dar resistência tanto a frio quanto a calor. E quando ele está em formato de leão, desse jeito aqui, ele vai dar um buff significativo para a resistência ao frio, mas quanto ao calor, ele vai dar uma resistência enorme, gente. Enorme. Enquanto você está montado nele, então você ganha muito mais resistência com o calor quando está em cima dele. Quando o piromene entra na água, gente, ele leva vários debuffs, tá? Tá vendo essa explosão aqui, ó? Essa daqui, ele não vai dar mais quando você entrar dentro da água, ó. Vai apagar o fogo dele, ele vai ter essa aparência aqui, ó. E ele não vai dar esse ataque, tá vendo? Eu tô clicando e não vai de jeito nenhum. Ele também não vai atacar fogo nas criaturas, ó, tá vendo? Porque não tem fogo nele. Mas se você esperar cinco segundos, ele vai recuperar a juba de fogo nele, dele, né? E ele vai conseguir atacar as criaturas novamente com fogo. Então quando ele está molhado, não é algo bom pra ele, porque várias habilidades dele não vai funcionar. Ele simplesmente vira ali um tigrinho mesmo. Ele também tem essa opção aqui de você pressionar, né, a letra E nele. E tem essa opção aqui dele deitar. Olha que bonitinho, gente. Bem parecido com o Shadow mesmo, né? Não tem como negar. Aí vem aqui novamente, ele se levanta. E aqui também tem a opção de você desativar o fogo dele, transformar ele em gatinho aqui no seu ombro. Ele tem essa opção também de você dar um pulo e clicar com o botão direito, ó. Dei um pulo, botão direito, ele dá esse super pulo pra frente, ó. Dá um pulo normal, botão direito... Ah, tem um cooldown, né, gente? Não dá pra ficar fazendo, ó. Dá um pulo, botão direito, dá esse super pulo com a explosão. Legal, né? E além disso, dá bastante dano. Pulei, botão direito, super pulo. Top demais. Muito legal, né, gente? Eu gostei das habilidades dele. É um pouquinho complexo de entender, mas nada que uma semana, né, não resolva, né? Que a gente consiga, daí, aprender tudo que esse bichão aqui faz. E antes que vocês me perguntem, sim, galera. Ele entra no boss, sim, tá? Você pode levar ele no boss, porém, vocês vão ver que não é uma criatura recomendável, né? Pra fazer esse boss aqui, porque a arena do boss mudou, gente. Vocês vão ver agora como é que tá essa arena e por que que o bichão aí, o piromene, não é bom pra isso, tá? Teleportamos aqui pra dentro do boss. Vou subir em qualquer um deles aqui, ó. E olha só como que está a arena do boss, galera. Como de sempre, né, isso não mudou. A aranha e o macaco, eles são juntos, tá? Vou colocar eles aqui no neutro. Aqui, ó, neutro. Beleza. E olha só, gente, a arena, ela é composta agora por água, gente. Isso mesmo, por água. Isso quer dizer que quando eles chegarem aqui na água, eles vão ter dificuldades porque eles vão apagar. E olha isso, eles vão ficar muito mais fracos. Então é bom vocês batalharem contra ele nessa parte aqui, ó, nesse começo, que tem uma parte bem grandona. Cuidar pra não cair na água, não passar pela água pra não apagar. Ou você pode vir aqui também, ó. Tá vendo que aqui, ó, nessas partes temos aqui, é tipo uma pontezinha, ó. Tem pontezinha aqui, pontezinha aqui. Você consegue se locomover por essas pontes aqui sem precisar entrar na água, só dando a volta. Então cuida com isso porque quando ele apaga, ele fica muito fraco e não vale a pena, ó. Dei o pulão aqui com o botão direito e vim pra aqui desse lado. E, ó, os bichão estão aí batendo e eles não atacam fogo no boss, ó, pelo que eu tô vendo aqui. Pode ser que não seja algo visível, né, pra nós e que esteja funcionando. Mas olhando assim, eles não estão levando sangramento, né. E tá aí, gente, os bichão aqui na arena do boss só cuida com esse detalhe que eu falei pra vocês, beleza? E agora eu vou te ensinar a como domesticá-lo, gente. Vocês estão vendo que tem um ali na frente e você vai precisar fazer o quê? Agrar ele para um local que tenha água pra ele apagar aquele fogo que tem ao redor dele pra você daí sim conseguir dar dano nele e domesticá-lo, tá? Então tem um ali, ó. Lembrando que você pode estar usando aqui arma, como eu tô usando, ou até mesmo um outro dino, tá? Como, por exemplo, um T-Rex ou qualquer outro dino que você consiga bater nele, tá? Então ele precisa estar molhado, ó. Ali no caso, ele não tá molhado agora. Ele tá com fogo, né? Deixa eu matar esses bichos aqui que tá aqui do lado, ó. Ali, ó. E ele tá vindo. E quando ele apagar o fogo dele, aí sim, ó, começa a dar dano nele pra montar nele, tá? Ele gritou, parou, subiu e pronto. Vocês viram como foi rápido? Ele vai dar um gritinho quando você estiver dando dano nele. E o que você precisa fazer agora? Você tem um contador ali na parte de baixo, tá vendo? E dentro daquele tempo, você tem que matar criaturas pra aquele contador zerar, tá vendo? 10 segundos, matei, ó. Foi pra 30 segundos novamente. E vai subindo a barrinha de domesticação, que é essa barrinha amarela, tá? Então você precisa ficar dando dano nas criaturas, mordendo tudo e tentando matar a maior quantidade de dinos possíveis pra aquele tempo ali sempre resetar e voltar pros 30 segundos. Então vai num local que tenha bastante dino, tá? Continua procurando aqui. Ele é muito parecido com o tamanho do Cárcarodontossauro nesse sentido, né? Porque você tem que ficar procurando os dinos. Encontrei mais alguns aqui, ó. O tempo 12 segundos, tá? Tem que ficar de olho ali pra mim poder fazer dentro desse tempo. Se eu não matar, ó. Matei um. Matei, boa. Se eu não matar dentro daquele tempo ali, ó. Left, control. Left, control. Domei, gente. Pronto, galera! Deu certo. Vamos matar esse cara aqui, ó. Domesticado. Vocês viram que no finalzinho ele pediu pra mim apertar left, control. Aí sim você consegue tá pegando, domando ele, né? Você tem que apertar esse botão. E como eu disse pra vocês, se acabar aquele tempo ali de 30 segundos e você não conseguir matar uma criatura, ele vai descer, né? Você vai descer dele. Vai ficar desse jeito que vocês estão vendo aí. Um cooldown de 5 minutos pra você tentar novamente domesticar ele. Basicamente é isso, gente. Agra ele pra água, dá dano nele. Quando ele gritar, sobe nele e sai matar os dinos. No final, dá o left, control. E pronto, você tem domado o seu piromene. Bom, gente. Tá aí o piromene. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aí se vocês vão comprar ele, né? Comenta aí se vocês vão comprar ou não. O que vocês acharam da criatura. E deixa o seu like pra vocês estarem apoiando o meu trabalho aí. que vocês me ajudam demais, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí